E voltamos, galera! Exatamente onde a gente parou, aqui em Tormund, na cidadezinha do nosso rei Frederick, o nosso rei Joffrey do jogo, né? Um Game of Thrones da vida. Tá bem maneira a história, galera. Sacred Water, olha a água sagrada! Beleza. Oi, gatinho! Ih, o gatinho ficou nervoso. Vamos dar uma olhada aqui. Oi, mulher! É, não há nada melhor do que ficar olhando aqui, ficar aqui parada, lendo um livro e bebendo um copo de chá quente enquanto a chuva cai na janela. Olha que poético, que bonitinho. Nada aqui. Dois car... Por que tem dois? Ih, mano, é um casal? É um casal... É um par ou um afetivo? Vamos lá. Vamos descer aqui. Vamos explorar Tormund. A cidade do rei Joffrey, rei Frederick. E aí, lagarto? Eles dizem que Scania gosta de festa, mas quando se trata de beber, ninguém vence a gente. Blá, 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 blá. Diálogos inúteis. Ok. A constante chuva e a atmosfera escura... Dá um calafrio no nosso espírito. Quando Tormund... Nós, povo de Tormund, somos considerados melancólicos. É verdade, né? É uma cidade bem melancólica, galera. Tormund. Até a música é triste. A música é um órgão, né? Vamos dar uma olhada pra cá. Não tem um guarda-chuvinha, pô. Que lugar é esse aqui? Devido a chuva forte, o povo decide construir uma cidade inteira no subsolo. Ah! Sério? Sabia. Vamos vender os lutes aqui pro cara. E a gente vai ganhar muito dinheiro, hein? Ih, não ganhamos... Droga, não ganhamos... Opa! Um anel. O que que tem aqui? Material raro para dar upgrade nos itens. Valeu a pena vender, então? Beleza, vambora. Vamos dar uma olhada no que tem. Aqui tem uma forja. Aqui tem item. Deixa eu ver a arma que a gente pegou. Não, foi uma armadura, né? Vamos dar upgrade na armadura do Bolsonarinho. Pronto. Shielded mail, não. Miranda Bolero. Essa armadura aqui. Beleza. Shielded mail. Vamos dar upgrade nessa daqui que é nova. GG, mano. Cadê? Equipment. Silver Brass Place. Tira. Ela dá menos ataque, mas a defesa e o mind melhora. Que é o que a gente precisa com o personagem que a gente tá. Heavenly Ring faz o quê? Reduz o custo das skills em 20%. Olha. Eu vou usar o Lava Gore, gente, vai. O personagem é tanque. Tá. Quem vai usar o Heavenly Ring? Ah, os personagens não estão aqui pra gente equipar. Loja de armadura. Ah, fibra de coco. Eles estão vendendo as coisas aqui. É, coisas pra gente poder craftar as armaduras. Ash and Bone, blá, blá, blá. Eu não vou comprar nada, galera. Eu já dei upgrade no que eu queria. Eu já dei upgrade no que eu queria. Eu não vou comprar nada, não. Nossa, uma cidade inteira embaixo d'água. Muito massa, cara. O que você vende aqui, maluco? Olha só, couro. Eles vendem coisa boa, mano. Um arco recurvo. Eles vendem umas espadas boas. Vamos guardar dinheiro, tá? Vamos guardar um dinheirinho. Depois a gente compra. O que ele falou? Nós vamos ficar quites com Scania. Nós tivemos o suficiente dessa guerra que dura muito. O grande Grimório vai esmagá-los. Ah, olha, galera. Propaganda que o rei fez de guerra. O que que causou nas pessoas? Blá, 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 blá. Dinheirinho no chão. O que que tem pra cá? Acho que dá pra se mover só pelo subterrâneo. Olha. Nossa, é a minha versão, só que lourinho. Esse boneco aqui. Eu pensei até que fosse um personagem do grupo, mas na verdade é... É só um bonequinho que nem eu, lourinho. Olha o cachorrinho. Cachorrinho. Não tem nada, né? Vamos dar mais uma olhada aqui nessa cidade. Ó, a gente já subiu. Beleza, é... Exploramos já o que tinha que explorar. Vamos descer primeiro, ver o que que tem aqui embaixo. As casas tem tipo dois... Dois andares. Um vai pro subterrâneo e o outro vai pra rua lá em cima. Interessante. Olha, 1.500 de dinheiro, hein? Valeu a pena explorar, galera. Vambora. Vamos subir. Hum, mais item. Ah, não tem nada aqui. Já exploramos o que tinha que explorar. Pensei que desse pra subir ali. Vamos explorar o outro lado da cidade agora. Se é que tem, né? Acho que a gente só... Aqui, esse lado é o que a gente dá upgrade em itens. O outro lado talvez seja o lado... Que vai pra... Ah, tem um lado da floresta também, galera. Dá pra ver ali. Dá pra ver que tem um lado que vai pra floresta também. Ah, essa é a Guilda de Guerreiros. Vamos... Vamos falar com eles que a gente chegou aqui. Vamos se tornar membro da Guilda de Guerreiros. Uma carta da Guilda de Aventureiros de Firesport. Deixe-me ver. Ah, maravilhoso. Então você é um novo recruta. Parabéns. Deve ter sido difícil passar por Cortara nesses tempos terríveis. Não se preocupe. Você pode agora contar conosco de agora em diante. Vamos te oferecer vários serviços. Primeiro, você pode usar nossa loja. Que tem itens únicos e pode encontrar vários materiais para dar upgrade em equipamentos. Segundo, você vai conseguir dicas úteis de como encontrar certos monstros. Terceiro, vamos pagar você por muitos monstros diferentes que você já derrotou. Só fale comigo para pegar suas recompensas. Feliz aventura. Aê, nos juntamos. Legal. Deixa eu dar uma olhada aqui em cima. Beleza. Então, nós vamos encontrar monstros agora muito mais fácil por ser membro da Guilda. O que tem para comprar aqui? Dá para comprar minério. Olha, dá para comprar tanta coisa, galera. Olha isso, cara. A gente já liberou tudo para dar upgrade. Já derrotei o Tak de Yak. Ganhei snacks, angel wing e dinheiro. Derrotei o sapinho lá. Leaping, o Leaping Frog lá. Nossa senhora, ganhou muita recompensa. Ah, ela não dá mais nada para a gente, não. Mas a gente se juntou a eles. Cadê o Journal? Olha quanta coisa a gente completou. Mano, o Journal é muito bom. Beleza. É isso, galera. Nos juntamos à Guilda. Vamos vir para esse lado aqui e dar uma olhada. Agora a gente pode conversar com alguns NPCs em locais do mapa do mundo. Onde, por exemplo, parece que lá em Roland Fields tem um bicho para a gente caçar. Eu me lembro da gente ter chegado em um lugar e ver que tinha uma garra que cortou tudo. E provavelmente vai ter um bicho lá para a gente caçar e rastrear, sei lá. Coisa que a gente não podia fazer antes porque a gente não era membro da Guilda, né? Agora, membros da Guilda, podemos. Ih! Olha lá, o Killian em cima do teto. Que porra é essa? O que o Killian está fazendo lá em cima? Oh, é você, Glenn? Sir Victor retornou? Ainda não. O que ele está fazendo aqui? Dando uma olhada no cenário enquanto a chuva parou. Eu ainda não consigo acreditar que o grande Grimorio está bem debaixo dos nossos narizes. Narizes. Narizes, tá certo? E? E o que você quer dizer com E? Essa é a razão que estamos aqui. Nós queríamos saber mais sobre isso. E quem tinha colocado ele em Winshire? E além de tudo, nós... O que então? Me desculpe, o que quer dizer? O que planeja fazer com essa informação? O que significa isso? Você não sabe, não é? Eu sei o que você... Eu sei o que você quer. Você quer a pedra para você. Eu quero mudar esse mundo. Ter tal arma seria... Seria uma ajuda. Mesmo sabendo do que ela é capaz? Você acha isso desprezível? O Grimorio mata pessoas. Essa espada faz a mesma coisa. E nós carregamos ela todo dia por nossa causa. Para nossa causa. Você pode empunhar uma espada e escolher quem é seu alvo. O Grimorio obliterá tudo. Não me entenda errado. Cada vida humana é preciosa para mim. Mas olha para trás. Nós estamos fazendo montanhas de corpos por onde a gente passa. O sangue de muitos em nossas mãos. O sangue de pessoas que já estavam prontas para morrer pela causa deles. Nós não matamos inocentes. Se possível, eu não gostaria de usar o Grimorio. É muito mais útil como uma tática de assustar do que uma arma de verdade. Inimigos vão jogar suas armas no chão. Sobre o mero som do nome. Lembre-se. Como nossos inimigos temiam o bando do Iron Bull. Você conhece a razão pela qual eu quero mudar esse mundo? Não. Eu venho de uma família mercante. Nós éramos muito ricos, mas desde... Mas como lidar com o dinheiro era comum de onde eu vim? Não éramos muito influentes. Nós tínhamos uma casa grande, servos, sempre roupas limpas e bastante comida. Mas isso não nos protegeu do mundo lá fora. Minha irmã mais nova foi cavalgar um dia e o cavalo ficou louco. Correu por metade da cidade até chegar no distrito do porto. Caiu no chão e quebrou as pernas. Caramba. Minha irmã pediu ajuda na área e foi recebida por bandidos. Fraca e completamente sozinha, ela não conseguiu se defender e eles pegaram ela. Duas de homens foram pra cima dela, um depois do outro. Guilherme. Nosso... Nosso... Nosso mordomo encontrou ela numa sarjeta horas depois. Ela caiu em coma. Eu tive tanta raiva que eu fui até o porto... Toda manhã pra buscar os culpados. Mas quem que eu deveria encontrar? Metade da vizinhança abusou dela? Me desculpe por ouvir isso. Eu sinto muito por ouvir isso. Eu não vejo ela em anos, mas pelas cartas que meus pais me mandam, eu sei que ela ainda está em coma. Como que ela está em coma num mundo medieval que não tem equipamento? Vai entender. Glenn, eu era uma pessoa bem liberal. E... Que o caminho que eu buscava era o de Alfred e o bando do Dragão Branco. Um homem que conseguiu fama com seus mercenários. A um ponto de que ele era tão poderoso e que... Mais poderoso que os exércitos dos grandes reinos. Como ele veio... De uma pessoa pobre comum... Ele tentou abolir... As casas reais e criar uma democracia. Democracia. Eu queria ser como ele. E depois do incidente com minha irmã, ainda mais. Eu pude ter sentido raiva pelo povo comum. Mas eu não deveria... Mas eu não senti... Eu não queria lutar com as classes baixas. Mas a... Eu queria lutar com as causas que deixaram eles desse jeito. Eu coloquei pra mim que o objetivo... Eu coloquei pra mim esse objetivo. Que se minha irmã acordasse do coma... Ela veria um novo mundo. Um mundo melhor... Do que... Do que... Um mundo melhor... Que eu criaria com minhas próprias mãos. E por isso eu preciso... Usar métodos diferentes. Como o grande Grimório. Como o grande Grimório. A primeira coisa que sua irmã vai ver quando ela acordar... Não é a beleza do mundo que você criou. Mas o monstro que o irmão dela se transformou. Não se preocupe. Nós nunca vamos conseguir roubá-lo de qualquer maneira. Essas são só palavras vazias, Glenn. Caramba, mano. Nossa senhora. A história da irmã do Killian me... Caralho, mano. Ela foi atacada por vários gangbangers. Coitada. Pera, não. Eu já saí daqui. Vamos pra outro lugar. O que será que tem pra esse lado aqui? Não, aqui é o castelo. Volta. Blá, blá, blá. A água, blá, blá, blá. A água. O povo de Tormund só fala da água. Gatinho. Ficou nervoso. Sai fora. Refeição. Do filho que é estudar, mas é muito caro. Blá, blá, blá. Ah, senhora. Não posso pagar, né? Nada aqui. Nossa, o pessoal no banco da praça com uma chuva dessa, mano. E aí, maluco? Eles dizem que a chuva são as lágrimas dos deuses que têm pena de nós. Caramba. Pode ser pena de você porque eu acabei de te roubar. Vambora. RPG é assim, galera. A gente invade a casa das pessoas. Sai roubando tudo. Triste, né? Não foi essa educação que a minha mãe me deu, mas dentro do jogo eu posso escolher não ter nenhuma. Vambora. Do outro lado da cidade deve ter mais diálogo. Cadê o Sir Victor? Deveria conversar com a gente sobre o Grimora. Lanchinho. Olha, o que essa mulher esse cara tá fazendo aqui? Hein? O que tem esses dois aqui? Já sabe, né, galera? Tem muita casa onde os NPCs tão, tipo, só parado olhando um pro outro, né? Isso é esquisito. Olha, Leni. É o pai deles? Aqui. Ar fresco vai te fazer bem, pai. Rei Valhine III. Mas agora me diga, por que você deixou o castelo? Onde você esteve todo esse tempo? As muralhas do palácio eram sufocantes. Eu sou uma princesa, não uma freira. Eu saí pra buscar para além das muralhas. Para ver o que estávamos lutando. Durante todos esses anos. E o que você encontrou? Você realmente tá interessado? Eu pensei que só se preocupasse com a guerra. Você me... Você me tachou de... É... Senhor da guerra sanguinário. Que eu não sou. Além do mais, não deveríamos estar falando disso na frente do papai. Então vai e veja por você mesma. As mentiras fora da muralha que o povo fala sobre. E o que eles esperam. Você... Você sabe que eu falei a verdade sobre o banquete, não sabe? É claro, eu acredito em você. Eu acredito que você viu o demônio. Mas certamente não percebeu tudo. Eu vou perguntá-lo de novo. Você sabe que eu estava falando a verdade, não é? E você aceitou a mentira. Eu aceito que Taren precisar. Nunca... Nunca vai acabar rápido. Eu acho que vai. Eles deram algumas semanas a ele. É muito bom que você tenha voltado. Ele não consegue demonstrar. Mas eu tenho certeza que o papai está feliz que você está conosco. Papai. As mãos dele estão rígidas. As mãos? Eu me lembro das mãos dele serem gentis. Mãos amáveis. Ele me levantava para o céu quando eu era uma menininha. Elas estão tão endurecidas agora como as mãos de um cavaleiro balançando sua espada. Mas elas provavelmente sempre serão as mãos que seguraram mais a espada do que sua filha. Triste, galera. Triste, triste. O papai dela trabalhou mais do que ficou com ela. Acho que eu tenho mais tempo antes do Sr. Victor retornar. Eu me pergunto como o Lenin se sente. Esse dia foi difícil para ela. Talvez eu possa visitá-la. Se eles me deixarem entrar no castelo. Bom. Vamos dar uma olhada para cá. Cara, a história está muito boa, galera. Eu não sinto que eu estou perdendo tempo enquanto eu estou explorando o jogo. Eu sinto que eu estou... Olha, Magician Belt. O que isso dá? Aumenta a Mind. Maravilha. Eu sinto que a história desse jogo, ela... Ela é, de fato, uma história criada por um fã de RPG. Alguém que jogou Chrono Trigger e sentiu cada cena de Chrono Trigger. Desde o momento que a gente entra na máquina do tempo e aparece lá no nada. Até o momento em que a mãe da Luca machuca a perna. Tudo ficou gravado na cabeça do cara. Ele que fez esse jogo aqui. Cada cena, cada momento. Dá uma vibe de Chrono Trigger. Charm of the Learner. O que é isso? Aumenta... Ah, dá mais 2 SP na pool do personagem. Ok. É um bracelete que ajuda a farmar. Gostei. Caramba, essa cidade está dando tudo o que a gente precisa. Vambora. Não tem nem o que explorar aqui mais. Opa. Opa, tem sim. Tem sim. Eu não tinha olhado aqui. O que é esse maluco aqui? O que é esse leão aqui? Não dá nem pra falar com ele. O jogo não deixa eu falar. O jogo não deixa eu chegar nele, pô. Pô, o jogo. Pô. O jogo troll, mano. Tá, vamos lá no castelo, então. Falar com a Leni. Duvido que os guardas vão deixar eu passar. Deixa eu dar uma olhada aqui. Taverna. Não tem nada... Não tem nada... Mais nenhum outro lugar, acredito, pra gente olhar. Vamos subir de uma vez. Nenhum loot nessa direção aqui. Vambora. Ah, estamos grato que trouxe nossa princesa de volta. Príncipe Frederick... Não tem sido ele mesmo depois que ela sumiu. Ah. Obrigado, guarda. Obrigado. Obrigado por fofocar pra mim, guarda. Agora que a princesa voltou, eu vou fazer esforço extra pra manter o lugar bonito. Não dá pra vir pros lados. Só dá pra ir pra frente. Ah, eu posso visitar a princesa, mas essa área tá fora do limite. Beleza. Então eu não vou poder explorar os lugares aqui no momento. Deixa eu ver. Dá uma olhada nos cantos aqui. Não dá. Olha, é uma biblioteca, mano. Ah, é verdade, né? Aqueles cientistas lá no meio do mato... Devem ser daqui. O povo desse lugar aqui... Deve ser inteligente pra caramba, né? Desse reino aqui. Porque pra sobreviver num lugar como esse que só chove, você tem que ter tecnologia, né? É possível. Caramba, eu não consigo... É, beleza. Tem que vir direto pra cá. E aí, mulher? A princesa é uma docinho. Ela... É simpática com todo mundo. Ok. Ó, Rob. Olha, você derrubou todos os pratos bons. Não pense que porque você retornou que eu vou te cuidar... Cuidar de você como se você fosse uma criança. Você vai consertar tudo isso que você fez. Entende? Caramba. Me responde. Que tipo de comportamento é esse? Espero que você se lembre do seu status. Aqui na corte, por ordem de sua majestade, o rei, você não tem mais direitos do que um servo comum. Sim. Me desculpe. Nossa, tadinho do Rob, mano. O que está... O que está olhando? Sai daqui. Cuidado com a sua língua. Ele é convidado da princesa. Peço... Peço desculpas. Mano! O Rob pedindo desculpa pra gente, mano. Humilharam o Rob, cara. Caralho! Humilharam o nosso bolsonarinho. Babaquice. Mas que coisa mais babaca. Partizão. Olha uma lança. Ih, mano. Era o quarto da menina. Eu queria ter explorado mais. Quem vem... Ah! O que você está fazendo aqui? É sobre a recompensa? Meu irmão vai cuidar de tudo amanhã. Não, só estou aqui pra te visitar. E ver como você está indo. Você é... Isso. Isso é muito gentil de você. Obrigada. Eu não tinha ideia de que você era tão interessado em arte. E tão talentosa também. Não é só um passatempo. É só um passatempo, bobo. Ela sempre mostra uma mesma coisa. Uma árvore gigante numa ilha flutuante. Que lugar é esse? Um lugar. Que eu tenho que ir. Que você tem que ir? Parece soar bobo, mas... Isso... Isso fica vindo nos meus sonhos. Aparece... Aparece na minha mente. E me diz pra visitá-lo. Eu não sei onde é também. Eu vejo em memórias que elas não são minhas. Que elas... Eu vejo uma memória que não é minha. Eu tento capturá-la no papel pra conseguir a resposta. Mas não parece funcionar. Você tenta ecoá-las. Meu eco? Lembre-se que depois... Ah! São memórias de outra vida, talvez. Lembre-se como o Daimert explicou pra nós. Antes que depois da morte a alma deixe o corpo e dissolve-se em uma... Uma Elstron. Um turbilhão. Minha mãe já me disse que de vez em quando a alma não se dissolve completamente. E se esses restos foram para... E se essa... Esse remanescente ir para um novo ser vivo... Ele possivelmente vai ter memórias da vida passada. Você quer me dizer que esse lugar que eu pinto é uma eco da minha vida... É um eco da minha vida passada? Talvez. Poderia ter sido sua casa. Eu me imagino se eu tive uma vida melhor, então. Eu sei que eu não devia reclamar. Pessoas estão sofrendo por todo o reino. E eu estou aqui protegida. De tudo isso. Mas ainda assim... Eu sou tão infeliz. Isso me faz me envergonhar. Eu acho que todo mundo tem seus problemas pra lidar. Eu não acho que o seu... O seu pesa menos. Eu gostaria de não ter nascido uma princesa. Diga-me, Glenn. Essas salas parecem mais apertadas do que em qualquer outro lugar? Por que essas salas parecem mais apertadas do que em qualquer outro lugar? Como assim, menina? O que você quis dizer? Os olhos dela são tão frios quando ela fala comigo. Mas com ele? Esse garoto parece ser muito próximo da princesa. Você não vai ficar feliz. Você não parece feliz. Sir Gawain. Gawain. Ele é um dos companheiros dela. Ah, interessante, garoto. Eu devo dizer. Garoto, interessante. Eu devo dizer. Ele é o único que não quis dinheiro. É ouro como recompensa. O que agora? Informação sobre o grande Grimório. Quem voluntariamente esqueceria uma recompensa em ouro? Ele é um espião. Um de mente muito pequena. Quando ele pergunta diretamente na nossa cara pelo Grimório. Deveremos cuidar dele. Mas não na presença da princesa. Enquanto você faz isso... Lide com a tropa inteira. Como comandar? General Godfrey retornou. Pelo que parece. Muito bem. Comece o procedimento imediatamente. Eu irei depois que o general estiver sóbrio. Não espere muito tempo. Não devemos dar escane a muito tempo. Caramba, cara. Vamos tentar assassinar a gente. Desgraçado. Eu consigo sem curvas. Elas são desnecessárias. Ah, vamos lá. Elas são as armas mais mortais de todas. Isso depende de como você usa. De onde você usa. Onde? O que isso tem a ver? Bom, sua katana é uma lâmina curva. Boa pra corte. E causa corte profundo. Elas não são pra furar. De qualquer forma, se cada soldado em valandes estivesse usando armadura pesada... Uma perfuração é mais eficiente do que um corte. Fazendo a espada larga. A espada grande superior à katana. Olha, mano. Esses caras assistem brasão em armas. O Killian assiste brasão em armas. Invalandes, pelo que eu sei, eles ainda vivem no passado. Armadura de... De... De placa... É raro. A única coisa que justificaria utilizar tal armadura... É uma Sky Armor. E acredite em mim. Você não quer enfrentar uma com uma espada grande. Eu vi ele. Sir Victor está vindo. Você parece um garoto esperando o seu presente, Glenn. Bom, eu espero que ele traga a recompensa. Eu já estou... Já estou criando cabelo cinza. Cabelo branco, né? Príncipe Frederick disse que nos daria amanhã. Sir Victor. Ah, aí estão vocês. Eita, mano. Cachorro. Ah, não. Não, cachorro não. Caralho. Esse deveria ser o melhor na cidade. Você ferrou tudo. Isso aqui tem gosto de mijo. Barkeeper. Uma cerveja de âmbar. Ô, louco, mano. Cachaceiro. Ah, nojento. Isso tem cheiro de água. Me dá mais. Não, espera. Traz três agora. Vai descer que nem água. Quem é esse cara? Um bom amigo. E o verdadeiro motivo pelo qual estou em Valandes. Esse é Cameron. Um cientista da corte de Taren. E esse aqui é Batraz. Um amigo meu que... Ah, me ajuda com coisas arriscadas. Oh, foi ele que ajudou a Siena. É você? Tá fazendo o que aqui? Oh, já se conhecem? Parece que conseguiu chegar em Tormund. Estou surpreso. Estamos surpresos, né? Nós? Se seu objetivo era chegar em Tormund, por que você não me acompanhou até o fim? Você se lembra que estamos trabalhando por dinheiro. Se você não consegue nos pagar, por que deveríamos agir como seu guarda-costas? Lembrando que o Batraz fala... Fala no plural, tá? Como se ele fosse várias pessoas. É tudo que você consegue pensar. Eu espero que você tenha bolsos fundos, Sir Victor. Como se Siena fosse diferente. Bom, de qualquer forma, ele vai... Ele vai acompanhar... Me acompanhar por Valandes. Dá pra focar no objetivo principal aqui? É claro. Eu sinto muito não ter contado a você sobre isso antes. Mas o real motivo de eu estar em Valandes é o Grimório. E eu estou aqui pra te dizer isso, por que... Precisamos de sua ajuda. Cadê o cachorro bêbado? Vai falar com a gente? Victor, você tem certeza que essa é uma boa ideia? Tem certeza que... Eles são lutadores experientes. Mas podemos encontrar outros na guilda de aventureiros. Eu confio neles. Não significa que temos que explicar tudo a eles. Precisamos dos músculos, não dos seus cérebros. Cameron, o que que é isso? Eu expliquei pra você antes e você tinha concordado. Não... Ah, para de suspense. Tudo bem, tudo bem. Eu vou levar o tempo pra responder suas perguntas. Pelo menos... Até enquanto esses copos estiverem cheios. Safado. Ih, tem alguém ali. Tem alguém ali ouvindo. Tem alguém ouvindo. Cameron é responsável pelo grande Grimório. E tenho estudado ele por anos. Coisinha... Coisinha... É... Coisinha... Coisinha danada. Contém segredos infinitos. E tremendo poder destrutivo. Você viu do que ele é capaz. Foi por isso que Cameron e eu queremos destruí-lo. Você quer destruir o Grimório? O grande Grimório é a arma dos deuses. Nenhum homem deveria tê-lo em mãos. Precisamos destruí-lo antes que mais vidas sejam perdidas. Eu vou ajudá-lo. Glenn, ouça a explicação primeiro. E mantenha a voz baixa. Se alguém descobrir sobre isso, nós vamos ser enforcados. Então, o que você quer saber? O que exatamente é o Grimório? É a versão mais poderosa de um Grimório pequeno. Essas joias são capazes de guardar energia e liberar. Elas podem ser encontradas em falhas geológicas. Geralmente formadas em lugares com muito depósito de éter. O Grimório... O maior dos Grimórios foi encontrado na... Naturalmente como... Um dedo grandão? Que? É... Ah, um Grimório... O maior Grimório foi encontrado na natureza do tamanho de um dedo. De qualquer forma, o grande Grimório é do tamanho de um punho. Nós não acreditamos que ele foi criado naturalmente. Alguém criou ele? Nós não sabemos, mas uma pedra similar é mencionada... Na história da... Quinta época. Décima quinta época. Ou... Quinquagésima época. Ahn... Os deuses usaram ele como uma arma para destruir regiões inteiras... E para iniciar o apocalipse. Com sorte... Eles nos... Nos impediram de fazer. Por isso que nós humanos estamos vivos na... Septuagésima época. Exatamente. Exatamente. Mas... Não estamos aqui para ter aulas de história. Você tem mais perguntas? É claro que eu tenho. Então o que quer saber? Vamos lá. Ahn... De onde vem as pedras? Nos textos antigos da... Da... Quinquagésima época. É dito que... É dito que a arma dos deuses... É referido sobre a arma dos deuses, mas... Não tem mais coisa sendo mencionada. Até cinco anos atrás, as pedras estarem... Em uma câmara de tesouros em Taren. Lá elas foram mantidas... Como meros pedaços de joia... Até Gawain descobrir o potencial. Gawain? Ele estava na sala do trono também. Ele é um homem com cabelo branco... E... Olhos... De cores diferentes. Gawain é o... Conselheiro do príncipe... E colega de Cameron. Ele é também um velho conhecido meu. Nós ambos... Ambos estudamos em Niza. Hum... Então esse homem é um ar. Infelizmente... Ele não compartilha dos... Dos... Das preocupações de Cameron pelo poder da pedra. Ele está tentando usá-la para a guerra. O mais efetivo possível. Nós fizemos experimentos na pedra cinco anos atrás. O poder dela era amedrontador. Eu falei contra o uso dela. Mas o rei e o conselho... Ficaram unanimente contra mim. Caramba! Então, bom... Depois aconteceu aquilo em Wernshire. Por que a pedra estava lá? Taren tinha derrotado Gravos... E tomado a cidade. O lugar estava cheio dos soldados deles. Honestamente, eu não sei... Por que o príncipe... Manteve lá. E qual era a intenção dele de usá-la? Qual era a intenção dele com aquilo? Agora a pedra está de volta em Tormund. E... Vamos usar na batalha seguinte. Isso é certo? Sim. Preparações estão sendo feitas... Agora mesmo. Meu irmão. Então, o que quer de nós? O que quer saber? Como se destrói isso? Esse é o problema. Nós não sabemos como. O grande Grimor é usado... Esmagando ele. Isso triga uma tremenda explosão. Ah! Só em um raio de 3 metros em volta da pedra. Nada acontece para proteger o usuário. Ah, tá! Então a explosão é em volta de 3 metros. Por isso que o Killian e o Glenn sobreviveram. Depois disso, as pedras se juntam de novo e podem ser usadas de novo. O que significa que você não consegue destruí-la por nenhum meio normal. Se isso é tudo que você quer saber... Agora... Parece que em algumas semanas atrás eu fiz um pequeno progresso e chamei Victor em Valandes. As casas reais continuam a listar presentes que são dados ao rei em várias ocasiões. Em tal lista, eu encontrei um Grimório colorido com arco-íris. Um monge chamado Naukilber do Monastério Kindreld trouxe como um presente há mais de 50 anos atrás. Esse monge provavelmente não está mais vivo, mas o Monastério existe. E é de lá que você... Que você veio. E é aí que você entra, no caso. Você pretende ir até... Você pretende ir até lá e quer que a gente te acompanhe. Exatamente. O Monastério fica localizado ao oeste. E foi abandonado por décadas. Ao invés de monges, está cheio de monstros lá. Precisamos de aventureiros capazes de nos proteger deles. Enquanto você busca informação sobre o Grande Grimório e esse tal Naukilber. Sim, informações como essa. De onde a pedra veio e como... E como ela chegou na posse do monge. Podemos até mesmo encontrar uma maneira de destruí-lo. Nós vamos ajudar você. Não precisamos que nos pague. Ei, ei, ei. Fale por você. As pedras não são problema meu. Sem recompensa, não vou levantar um dedo. Essa é... Isso soa familiar. Mas por que está nos contando tudo isso? Não coloque-se em perigo por compartilhar tal informação explosiva? Eu não entendo isso também. Eu tenho minhas razões. Eu só não posso dizê-las. Desculpe. Não importa. Graças a sua confiança, você ganhou um novo camarada em... Um camarada de combate. Deixe-me ajudá-lo. E olha lá, a figura misteriosa vazou. Alguém que estava ouvindo a conversa inteira. O que foi isso? Eu juro que eu vi alguém fora da janela. Ih, fudeu, galera. Pare. Você aí na mesa. O que é isso? Largue suas armas e se renda. Vocês estão presos. Espera, por qual razão? Você deve saber muito bem, espiões. Deve haver algum mal entendido. Você sabe com quem está falando? A sarjeta o espera. Mova-se agora. Parece que a gente vai ter que lutar. Eu nem terminei minha bebida, garoto. Oh, boy. Bom caramba, galera. E eu vou encerrar por aqui, mano. No próximo vídeo a gente luta, beleza? Obrigado por terem assistido. E... Falou! Esse vídeo foi só pra... Encerrar essa parte aqui de Tormund. O próximo que vai rolar porradaria, beleza? Obrigado por ter assistido. E tchau, galera. História boa, hein? Jogo bom. História boa. Tchau. 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 Tchau.